Olá, aluno! Estamos de volta aqui em mais uma aula de desenho geométrico, capítulo 18. Então, vamos fazer o exercício 1 aqui que está pedindo, de retas paralelas e retas perpendiculares. Considere a reta R e o ponto P desenhados abaixo. Trace uma reta S que passe pelo ponto P e seja paralela à reta R. Mas esse exercício tem uma particularidade, ele tem alguns itens aqui embaixo. Olha só. Então, vamos lá. Com o centro no ponto P, trace um arco de 3 centímetros que intercepta a reta R num único ponto. Chame de ponto A. Então, vamos seguir o passo a passo aqui, como pede. 3 centímetros, 3 centímetros aqui. 3 centímetros, intercepta a reta R. 3 centímetros. Chame de ponto A. Está aí. Com o centro em A, trace um arco de raio 3 centímetros que intercepta a reta R num único ponto. Chame de B. Então, aqui eu já conseguiria traçar já a minha perpendicular. Então, B está aqui. Com o centro no ponto B, trace uma circunferência de raio 3 centímetros. O centro em B. Então, minha ponta C é aqui em B. Está aí. Com o centro em P, trace outro arco de 3 centímetros que intercepta em um único ponto distinto a A. Extinto a A, esse ponto aqui. A circunferência que você traçou. Indique como ponto C. Chame ponto C, né? Item C, ponto C. E agora podemos perceber aqui, ó. Que nós já temos aqui, ó. Traça o segmento PA. Então, vamos lá. Traça o segmento PA. O segmento PA é esse aqui. BC. BC. BC está aqui. E CP. CP está aqui. E CP está aqui. Está aqui. E ao mesmo tempo, esse carinha aqui, essa aqui vai ser minha reta paralela. Olha só. Eu vou deixar mais clarinha, mas... Olha minha reta paralela aqui. Está aqui a minha construção. Escreva as seguintes medidas do segmento, da figura que você construiu. PA. PA. 3 centímetros. Vamos lá. PA 3 centímetros. Ele fala aqui. BC. Volta lá. BC. BC. 3 centímetros. BC. 3 centímetros. AB. 3 centímetros. 3 centímetros. E CP. Também 3 centímetros. Não vou nem medir mais, porque é 3 centímetros. Observe o item F e que você concluiu sobre o quadrilátero PABC. O quadrilátero. Vamos lá. O quadrilátero PABC é um losângulo. O quadrilátero PABC é um dosângulos. Pois... Todos... Os... Seus... Lados... Tem... Medidas iguais. Pode falar medidas iguais, né? Medidas iguais. Pronto. H. H. Ele fala o seguinte. O que você pode afirmar sobre a reta R e a reta obtida no prolongamento do segmento CP? Justifique. Essas... Retas... São... Paralelas... Já... Que... Os... Lados... Opostos... A, B... E, C, P... Do... Do... Losango... São... Paralelas... Aí, o que a gente pode concluir, tá aí. Bom... Próxima página, aí. Página 442. Vamos lá para a página 442. Ele fala o seguinte. Página 442, item I, aí. Descreva... A estratégia que permita traçar, usando apenas régua, compasso, a reta S, que passa pelo ponto P, e é paralela a S. Então, ela quer que a gente descreva aí toda a estratégia que nós usamos aí. Então, vamos lá. Com... Centro... Em... P... E... Abertura... Vamos pensar assim. Abertura... D... Sendo... D... Essa abertura é D, né? Maior... Porque ela vai ser maior mesmo. Vou chamar de D de distância, tá? Maior... Que... A... Distância... De... P... Até... R. Traçar... Isso nós fizemos. Um... Arco. A... Que... Intercept... A... Reta... R... Num... Único... Ponto. Pode colocar assim... A... A... Que é o ponto A... Dois... Com... O centro... Em A... E... Abertura... D... D... Que eu vou chamar de distância qualquer... Que é de 3 centímetros... Traçar... Um... Arco... Que... Intercepta... 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 Vamos ficar aí... Intercepta... É... A reta... R... R... Num... Único... Ponto... Chama de B... 3... Vamos colocar aqui 3... Traçar... Ficando... O que eu posso falar de 3... Traçar 2 arcos... Ambos... Com... Abertura... D... Sendo... Vou pensar um pouco aqui... Um... Com... Centro... Em B... E... Outro... Com... Concentro... Em P... Em P... Que... C... Interceptam... Interceptam... Num... Único... Num... Único... Ponto... Interceptam... Num... Único... Ponto... Vamos pensar aqui... Num... Único... Ponto... Distinto... De... A... Aqui será o C... Aqui será o C... Ponto... Tá aí... Como a gente traçou aí o nosso losângulo aí... 2... Na construção do item 1... Você traçou vários arcos... E uma circunferência... Todos... De... Raios 3 cm... Esse arco... E a circunferência... Tiveram raio... Se tivessem... Desculpa... Desculpa... Se esses arcos... E a circunferência... Tivessem raio 4 cm... Você conseguiria obter a reta S... Da mesma maneira? Explique sua resposta... Se necessário... Faça no caderno... Um desenho... Que representa essa situação... Sim... Conseguiria... Pois... Da... Mesma... Maneira... Que seria... Obtido... Um... Losângulo... Pode colocar assim... Mas... Com... Lados... Medindo... 4 cm... Assim... Vamos colocar assim... Vamos pensar... Assim... Sendo... Os... Lados... Do... Losângulo... Paralelos... A... Reta... Procurada... 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 Obrigado.